Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confide-lhe. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Alma cansada Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu amor Oh, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus E no seu amor Oh, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Confia somente No seu amor Espera em Deus Espera em Deus Alma cansada Alma cansada Alma cansada O teu lamento Não resolverá Alma cansada Com fé insiste, Deus te ouvirá Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo Mas nós temos a mente de Cristo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16 Ouvintes amados, Deus vos console com as consolações do Espírito Santo da Graça E sabemos que o instrumento que o Espírito Santo usa Para nos consolar, nos animar, nos edificar, nos corrigir É a palavra de Deus Toda palavra inspirada É pronta para corrigir, redarguir, exortar, etc Então o Espírito de Deus Usa esse instante Para introduzir em nossos corações A palavra de Deus Sobre a palavra, sobre a qual nós podemos Lançar a rede Pedro disse Sobre a tua palavra Lançarei a rede A mente humana Não podia de maneira alguma conceber Que depois de labutar uma noite toda No mar Com longa experiência de pescaria Agora a rede sendo lançada Viria tão cheia de peixes Mas acontece Que daquela feita ela seria lançada Sobre a palavra de Deus E não pela razão Não pela mente humana Então vamos retomar a situação Vamos acordar em tempo Vamos nos despertar E reconhecermos que Sendo filhos de Deus A hora é chegada De colocarmos toda a dúvida Em relação a palavra de Deus Para um lado E Lançarmos a nossa rede Sobre a palavra Pela fé A fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Uma vez que dois elementos regem o mundo Nós devemos saber E conhecermos em tempo Quais são eles São a dúvida E a fé A dúvida Sendo o instrumento Inimigo capital Da alma do homem Explora A razão A lógica O que a dúvida Explora É bem mais fácil De ser aceito Porque trata-se Da razão Da imaginação Da consciência Da memória Do raciocínio Do raciocínio Dos afetos Que são os sentidos que governam O espírito E além do mais A dúvida explora também Outros cinco sentidos que são A vista A vista O paladar O paladar O tato O olfato E a audição A dúvida Explora isto E o homem que Tem uma mente Simplesmente humana Facilmente se deixa reger Por estes dez sentidos E com facilidade Ele fica regido Pela dúvida Pela dúvida Na palavra De Deus A dúvida Na palavra De Deus Não quer dizer Totalmente Descrer Na palavra De Deus De uma maneira Consciente Mas ela opera Muitas vezes Inconscientemente E o homem Chega ao ponto De agir Como quem Crer que Deus pode atuar Mas somente Através dos meios naturais A estas alturas Vale a pena Lembrarmos Do que é fé Mais uma vez A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se veem Então a questão Está de pé Tomar a palavra De Deus E abrir o caminho Por cima De toda a dúvida Assim Abraão Fez Assim Moisés Fez Assim Elias Praticou E assim também Os apóstolos Viveram A igreja primitiva Enfim Com uma estaca A estaca zero Na qual Nós devemos partir Para onde Devemos voltar Antes de tudo Por isso Elias Vem nos converter Isto é Converter Os nossos corações Aquela estaca zero Temos de retornar O profeta Desta era Estava amussando Com o diretor De um grande Jornal Batista Nos Estados Unidos Da América do Norte E naquele dia Que o profeta Estava amussando Com aquele homem Tão digno Tão bom O seu jornal Aquele periódico Estava estampando Uma manchete Dizendo Precisamos de um profeta Para retornar E ele E ele O diretor Por isso Atua cinco Atua cinco vezes Especificamente Especialmente Na terra Combatendo o pecado Combatendo a mulher Fora do seu posto Do dever É uma característica De Elias Combatendo o pecado Não superficialmente Mas sim Pelas raízes É como assim Diz o Senhor E introduzindo Restaurando Ao povo de Deus A mente de Cristo Por que? A mente do homem É como uma antena Através da mente Ele capta Todas as coisas Dizem que a propaganda É a alma do negócio Por que que você hoje vê Propaganda de tantas coisas Que não tem relação nenhuma Com a vida feminina E no entanto Ali está uma mulher Seminua E como muitos casos Totalmente nua Fazendo propaganda De objetos É porque a mente do homem Está preso Em algum degrau Pervertido Eu jamais compraria Coisa alguma Porque Viu uma propaganda Feita por uma mulher Em tal condição Em tal estado Jamais Pelo contrário Enquanto eu não necessitar Daquilo Enquanto eu puder viver Sem aquilo Eu não compraria Tal objeto Justamente por causa De tal propaganda Afinal de conta Nós os homens Não somos robôs Nós temos de ter Uma consciência Livre Destas iscas Tão baixas E tão ridículas Mas por que A mente do homem Está manchada Pelo pecado Está manchada Pela perversão Num sentido geral Ela tem que ser Atraída por algo E veja o que é Que Satanás tem feito Eu vi uma propaganda De um determinado Automóvel De luxo E ali estava Um casal separado Encostado naquele carro Num lugar muito próprio Muito lindo Para duas coisas diferentes Uma da outra Para adorar a Deus Para ver a natureza Para orar Ninguém vê ali Uma propaganda De uma família Orando De joelhos E aquele carro ali Que o conduziu Aquela família Para orar Lendo a Bíblia Mas lá estava Um casal Naquele estado E lá em cima A insinuação Da perversão Uma maçã Faltando um pedaço O que queria dizer Aquilo O que insinua Tal propaganda É que ela Sairia dali Faltando Alguma coisa Nela Alguma coisa Seria tirado Dela Faltando um pedaço Original Nela A maçã Mordida Estava querendo Dizer isto A mente do homem Está desta maneira Agora São Paulo Fala categoricamente Oh beleza Veja Porque quem conheceu A mente do Senhor Para que possa Instruí-lo Mas nós Temos a mente De Cristo Quem são estes Nós Quais são eles João fez esta Pergunta São aqueles que Lavaram as suas Vestiduras No sangue do Cordeiro São aqueles que Venceram pelo Testemunho da Palavra São aqueles que Purificaram Seus sentidos São aqueles que Foram regidos Pela fé São aqueles que Lavaram as suas Mentes Não fizeram uma Lavagem de mente Para tornarem-se Céticos No tocante ao Poder de Deus A palavra de Deus Não Mas fizeram uma Lavagem de mente Através do Sangue de Jesus Cristo Para que os seus Sentidos Fossem então Avenidas Usadas Transitadas Não pela Dúvida Mas sim pela Fé A fé de Abraão A fé Genuína Na palavra De Deus Isto não é Apenas Para te Sugestionar Isto não é Apenas Para fazer uma Pessoa se Emocionar E chorar Até mesmo Isto não é Apenas uma Matéria de Eloquência De discurso Mas esta é Uma verdade Incontestável Para qualquer Bancada Diante de Qualquer Juízo Nós podemos Sustentar Esta palavra Esta mensagem Diante do Trono branco Ela ecoará Para juízo Daqueles que A rejeitaram É a mensagem De Elias Retornando A nossa mente Para a mente Apostólica O que a mente Apostólica Capitou Nos seus dias Oh Mas eles não Dispunham Do que nós Dispomos Mas vamos Fazer uma Pergunta Incontestavelmente O mundo Antediluviano Foi Tão evoluído Ou talvez Mais Civilizado Do que o Nosso mundo Presente E o que foi Que a mente Civilizada Do mundo De Noé Captou O que foi O juízo Que foi Sobre os Antediluvianos Mostra A mente Que eles tinham Apesar de toda A sua civilização Agora Acentuemos Uma coisa Nesse instante A civilização Antediluviana Não impediu De maneira Alguma Em hipótese Alguma Que o juízo Viesse Sobre ela Porque ela Própria Atraiu O juízo É como Metal Que chama O raio Para si A mente Antediluviana Atraiu A ira Atraiu O juízo Sobre si A mente Ofuscada Pela tradição Atraiu O sangue Do cordeiro Sobre eles E sobre seus Filhos E por isso Eles foram Dispersos Pela terra Já estou falando Do segundo Batismo Da terra Porque o primeiro Foi água O segundo Foi sangue Lá do calvário E eles Clamaram Caia o seu sangue Sobre nós E sobre Nossas cabeças E sobre os Nossos filhos Isto foi Consumado A mente Impregnada Na tradição A mente Religiosa Do dia Atraiu O juízo Sobre eles E sobre Seus filhos A mente Atual Chamará O terceiro Batismo Sobre a terra A mente Atual Do homem Natural Atrairá É como um Para-raio Chama Faísca Para si Sabe o que A mente Do século Está chamando E está vindo A grande velocidade É o fogo Profetizado Por São Pedro Eu não estou aqui Soltando pensamentos Próprios Eu não estou aqui Conjeturando uma coisa Mas estou aqui Falando Do que está escrito A mente Do século É um chamariz Para o fogo Está chamando O fogo Está atraindo O fogo Atraindo Para si O terceiro juízo Ou seja O terceiro Batismo Que a terra Sofrerá Então A salvação É coletiva? Não A perdição É coletiva A salvação É individual A perdição É coletiva Todos estão regidos Pelo mesmo espírito Pela mesma mente Pelas mesmas Propagandas Não há refutação A antena Está ligada Para ver Tudo o que passa Pelas ondas Nesse instante As ondas Estão carregadas De imagens De todas as espécies As ondas Estão carregadas De vozes De todas as espécies E naturezas Com diversos conteúdos Mas fiquem sabendo A salvação É individual É para aquele Que entrar Na arca É para aquele Que disser Lembra-te De mim Quando entrares No teu paraíso Eu mereço Estar crucificado A minha mente A questão A questão do momento A solução do momento É para que tudo E a sua porta O homem O homem tem se trancado De lutarem De lutarem Cansada Não desesperem Não desesperem Em nome Em nome de Jesus Cristo Amém Estão carregados Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Grandioso para mim É Jesus o Salvador Sua graça não tem fim Com o seu divino Sua graça me estendeu Dando a minha salvação Gozo, paz e alegria Eu desfrutarei um dia Na celeste alceã O seu nome é perdão Eu confesso ao meu Senhor O seu nome é puro e bom Minhas culpas perdoou Neste mundo de ilusão Aqui enquanto eu viver Minha boca entoará Aleluia sem cessar Exaltando o seu poder O seu nome é perdão O seu nome é perdão O seu nome é perdão Eu confesso ao meu Senhor O seu nome é puro e bom Minhas culpas perdoou Neste mundo de ilusão Neste mundo de ilusão Música Alô Calma cansada, não desesperes, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Calma cansada, não desesperes, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus e no Seu poder Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Ei, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor Alma cansada, o Teu lamento não resolverá A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá Se Teus momentos trazem tormentos e fazem chorar Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar Oh, alma cansada, espera em Deus e no Seu amor Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no Seu amor